Música Luiz Cozenzo, Sérgio Rangel e Diego Garcia. Teresópolis, RJ, Folha Pérez, o atacante Felipe Coutinho foi o último a se juntar ao restante da delegação do Brasil que está concentrada na Granja Comari, em Teresópolis, no estado do Rio, desde o último domingo. Além do jogador do Barcelona, também chegaram nesta terça o meio-campista Paulinho, o zagueiro Miranda e o goleiro Alisson. Todos desembarcaram no local por meio de um helicóptero. Com isso, todos os convocados por Tite aguardados para o início dessa semana já se encontram juntos para os primeiros trabalhos da seleção brasileira, de olho na Copa do Mundo 2018. A única exceção que ainda não pode estar com a delegação são os três finalistas da Liga dos Campeões da Europa, Marcelo e Casemiro, do Real Madrid, e Roberto Firmino, do Liverpool. A decisão do torneio europeu será no próximo sábado, 26, em Kiev, na Ucrânia. Após a partida, os três devem viajar a Londres, na Inglaterra, onde vão encontrar o restante da seleção na segunda-feira, 28. O Brasil treina em Teresópolis até sábado. Os dois primeiros dias desta semana são marcados por treinos físicos, enquanto a primeira atividade com bola será nesta quarta, 23. A seleção brasileira viaja a Londres no domingo, 27, para mais um período de treinos. Em solo britânico, vai fazer um amistoso contra a Croácia, na cidade de Liverpool, no dia 3. Posteriormente, após mais quatro dias de treinamentos em Londres, o Brasil terá um novo jogo preparatório no dia 10, em Viena, contra a seleção local da Áustria. A chegada na Rússia é aguardada para o dia 11, em Sochi. A estreia da seleção de Tite será dia 17 de junho, em Rostov, contra a Suíça.